Olá, Fabrício Venancio aqui. Se esse é o primeiro vídeo meu que você assiste, se você ainda não conhece o meu canal, se você não acompanha aqui, aqui no canal a gente conversa sobre lei da atração, poder do subconsciente e outros assuntos relacionados à mentalidade. E a maioria das pessoas que procuram esse tipo de assunto é para resolver questões financeiras. Foi exatamente o meu caso. Quando eu busquei esse tipo de assunto, essa era uma das minhas necessidades, resolver questões financeiras. Então nesse vídeo eu vou falar para você, são basicamente duas coisas que eu fiz para resolver essa questão. Uma delas é quase óbvio, pelo menos para mim, para alguns não, mas para mim é quase óbvio. E a outra não é tão óbvio assim. E essa segunda é que é a maior dificuldade que eu enfrentei e pode ser que você está enfrentando para resolver essa questão também. Mas eu te garanto, olha só, eu te garanto que se você aplicar, e eu vou te falar não só o que, mas o como realmente fazer o que eu vou falar aqui para você, se você conseguir aplicar isso, pode ter certeza que você também vai resolver as suas questões financeiras. E para ir direto ao ponto aqui, a primeira dessas coisas que eu estou falando aqui é, pelo menos para mim, é óbvio, é ter a disposição em trabalhar para resolver as questões financeiras. Ter a disposição para trabalhar para isso. Nesse ponto, algumas pessoas já ficam chateadas quando se fala disso. Inclusive no vídeo passado que eu fiz, falando sobre programar a mente para enriquecer, se isso é verdade ou não, algumas pessoas ficaram um pouco chateadas ali. Mas, enfim, eu falo realmente o que eu vivenciei, o que eu vivenciei. E o que acontece com relação a isso, essa questão de disponibilidade em trabalhar? Pode ter certeza absoluta no seguinte, existem infinitas possibilidades para as coisas acontecerem. Os seus problemas podem ser resolvidos sem você precisar trabalhar? Pode ser resolvido você acertando na loteria? Pode ser que você receba uma herança? Enfim, existem infinitas possibilidades que podem acontecer sem você precisar fazer nada. Isso é muito possível, tá? Isso é muito possível. Mas, acho que não faria sentido fazer um vídeo de algo que pode acontecer sem você fazer nada, porque já que não precisa fazer nada, não teria nada para te passar aqui, né? Uma dessas infinitas possibilidades das coisas acontecerem é através de oportunidades de trabalho, tá? Então, pelo menos para mim, sempre aconteceu dessa forma. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para você é isso. Tenha essa disponibilidade. Mesmo que você faça outras coisas que não estejam relacionadas a um trabalho diretamente, mas se para resolver essas questões for necessário você se empenhar através do trabalho, você está disposto ou disposta a isso? Se sim, aí o que eu vou falar aqui para você, o segundo, realmente vai fazer sentido, tá certo? Então, essa é a primeira coisa, que na minha cabeça, pelo menos, é óbvia. E a segunda atitude, essa já não é tão óbvia, ou mesmo para quem já é óbvio isso, talvez tenha muita dificuldade com isso, é eliminar a ansiedade para que o problema se resolva. O problema financeiro aqui, nesse caso. Eliminar a ansiedade para que o problema se resolva. Isso é o que realmente vai fazer as coisas acontecerem, se também, obviamente, você estiver disposto a fazer a primeira coisa que eu comentei aqui. E por que isso, Fabrício? Por que eliminar a ansiedade? E, como eu estou dizendo aqui, eu vou falar para você não só o que, mas o como também. Olha só, o princípio de tudo isso, de lei da atração, poder do superconsciente, eu falo isso em praticamente todos os vídeos, para fixar mesmo, que é ao que tem, mas será dado. Ou seja, para você ter, é preciso sentir que tem. É preciso sentir que tem. E você não fica ansioso por algo que você tem. Não é verdade? Se você tem uma condição financeira, se você, por exemplo, se você não tem uma situação financeira ruim, você não fica ansioso por uma questão financeira. Talvez poderia ficar por uma outra coisa. Então, a ansiedade pela solução, ela é um ciclo. É um ciclo, tá? E se você está nesse ciclo há muito tempo, você sabe o que eu estou dizendo. Pode ser que, durante todo esse ciclo, você está ansioso e, enquanto estiver, dificilmente vai sair dele. Dificilmente. Então, para sair desse ciclo, é necessário travar a ansiedade. Ok, Fabrício, mas como que eu faço isso? Como que eu faço se as contas estão chegando, talvez seu aluguel está para pagar, enfim, outras coisas? Olha só. Primeiro, como que boa parte das pessoas fazem ou tentam fazer isso, e é uma forma que eu já tentei também, é se visualizando com muito dinheiro, dizendo que tem muito dinheiro. Isso pode funcionar. Pode funcionar. Mas, para mim, não funcionou. Por quê? Aí, você tem que entender o seguinte. A nossa mente, ela é resistente, sabe? Existe uma coisa ali, se você já acompanha esse tipo de assunto, você sabe, né? Sobre mente consciente, mente subconsciente. Mas, existe ali um fator crítico, né? Que é algo que impede que algumas coisas entrem na nossa mente. Quando a gente está afirmando alguma coisa que é o contrário, muito, muito contrário ao que está aqui, muito provavelmente, esse fator crítico não vai deixar passar. Tem formas de passar por esse fator crítico, e que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Mas, então, como não fazer na minha visão, se a sua questão for... Se você realmente tiver essa ansiedade forte, afirmar que tem dinheiro vai travar nesse fator crítico, muito provavelmente. O que que eu fiz para isso? Eu usei a afirmação, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Essa foi uma frase que eu peguei num livro, chamado Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, livro do Joseph Murphy. E por que que isso funciona? Porque aí não tem resistência. Se você acredita em Deus, e você falar isso para você, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. A maioria das pessoas sabem disso. Ela não tem o sentimento disso. A maioria não tem o sentimento. Mas ela conscientemente sabe que se ela confiar, o básico nunca vai faltar. Praticamente todo mundo sabe disso e confia nisso. Então, isso não tem resistência na sua mente. Entende? Se você ficar repetindo, eu sou rico, eu sou próspero e tal, como eu estou dizendo, pode ser que funcione, mas para a maioria das pessoas a mente vai rejeitar isso. Então, o que que funcionou para mim? Repetir essa afirmação. Deus satisfaz. Quando repete-se isso com o tempo, a sua mente aceita isso, você tem o sentimento de falar, já está resolvido. Antes de se resolver, foi o que aconteceu comigo. Antes da situação se resolver, eu já sentia que estava resolvido. Eu já falei isso mais em detalhes aqui, mas era uma ocasião que a gente estava vivendo aqui com o salário, desemprego seguro, desemprego da minha esposa. O que eu estava tendo ali, o negócio que eu tinha, não rendia absolutamente nada. E fazendo isso, o que que começou a acontecer? Ah, o dinheiro não apareceu do nada, Fabrício. No meu caso, não. O que aconteceu foi oportunidades de trabalho para que eu ganhasse o dinheiro e aí isso foi, enfim, crescendo cada vez mais até eu mudar de negócio, que é exatamente o que eu faço hoje como reprogramador mental e tudo mais. Inclusive, falando sobre isso, sobre reprogramação mental, eu criei uma reprogramação, para quem já sabe aqui, eu crio reprogramações subliminares, eu disponibilizei uma aqui gratuita no canal, exatamente fazendo essa afirmação. Eu vou colocar um trecho aqui, se você não viu ainda, para você saber exatamente como que isso funciona. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador Bom, você ouvindo essa reprogramação com o tempo, isso vai entrar na sua mente, tá? Eu vou deixar aqui o link para essa reprogramação gratuita, eu tenho um vídeo com essa reprogramação aqui, e vou deixar um link aqui também, se você quiser entender melhor como funciona essa questão das subliminares, será que isso funciona mesmo, será que não, vai ter um link aqui embaixo explicando. Então é isso, se você eliminar a ansiedade, você vai sentir que o problema não existe, e se você sentir que ele não existe, ele realmente não existirá. Mas voltando, o que eu falei no início, pelo menos na minha visão, desde que você também esteja disposto a agir para isso, se necessário. Eu vou só fazer uma analogia para você com relação a isso aqui, porque isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fala, Deus vai resolver o meu problema, Deus vai... E essa afirmação diz isso, né? Deus satisfaz, beleza. Só que não é que ele se satisfaz se você ficar o dia inteiro assistindo vídeos no YouTube, assistindo Netflix. Pelo menos é o que eu penso, tá? Pelo menos é o que eu penso. E aí, um exemplo com relação a isso, eu já ouvi essa história, eu não sei os detalhes, mas você vai entender o princípio aqui, né? Diz essa história, uma história fictícia, que um homem estava em alto mar, estava lá num barquinho, né? E ele era muito... Tinha muita fé, era confiava muito em Deus e tal. E aí, o mar ficou ali agitado, ele caiu lá do barco, ficou lá no mar, e ficou lá debatendo, né? E ficou lá, Deus me salva, Deus, Deus me salva, Deus, Deus me salva, Deus me salva. E aí, veio um barco, né? Outras pessoas num barco, falou, vem cá, talvez você está aí. Aí ele falou assim, não, não, não precisa não, Deus vai me salvar. E continuou, Deus me ajuda, Deus, Deus me ajuda. Vinha outro barco, ele falava a mesma coisa, não, precisa não, Deus vai me salvar e tal. E aí, nessa história fictícia, né? Ele chega no céu, e fala lá com Deus, né? Ah, Deus, mas eu estava tão confiante que você ia me salvar, como é que você me deixou morrer lá? Enviei uns barcos lá para te salvar. Por que você não pegou, né? Por que você não aceitou a ajuda? E muitas vezes, é exatamente isso que acontece, pelo menos na minha visão, na maioria das vezes, sabe? Na maioria das vezes, não é um milagre mesmo que vai acontecer. Pode acontecer, pode acontecer, mas esteja atento aos sinais, sabe? Olha só, eu posso te garantir isso. Se você tiver na sua consciência de que você sempre terá o necessário, você sempre vai ter. mas na maioria das vezes, é necessário ação para isso. A diferença é que, quando você tem isso na consciência, as ações meio que chegam até você. Entende? Então, as coisas, é como se fosse esse exemplo aqui, do barco vir, fica assim, olha, fala aqui, está aqui agora a solução, basta você fazer. Então, se você seguir, esses passos que eu falei aqui para você, nesse vídeo, eu tenho certeza absoluta que você vai resolver as suas questões financeiras assim como eu resolvi. É óbvio que isso aqui eu estou falando de resolver uma questão, é diferente de prosperar e tudo mais, para isso, muito provavelmente, vai ser necessário outras coisas, mas para sair de uma situação ruim, eu acredito sinceramente que isso que eu falei aqui para você é o suficiente, pelo menos, foi o que eu fiz para mim. Está certo? Fez sentido? O que eu falei aqui para você? Se sim, deixe um comentário aqui falando o que você achou desse vídeo e dá um like também se você gostou. E se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Está certo? É isso, um grande abraço e até a próxima.